Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ou bem-vinda ao nosso canal. Estou muito feliz por você estar por aqui, porque significa que você está em busca de conhecimento, em busca de conteúdo de qualidade, e você está no caminho certo. Aqui no canal eu vou disponibilizar para você um curso completo de Direito Administrativo, tópico a tópico, para que você possa gabaritar todas as provas de Direito Administrativo que estão por vir. E além disso, todos os sábados eu disponibilizo vídeos com técnicas de aprendizagem e de alta performance para você desenvolver uma preparação para concursos públicos de forma mais eficaz e principalmente de forma mais harmônica. Por quê? Porque eu sei que a preparação para concursos públicos é um caminho árduo. É uma experiência única e transformadora. E não é nada fácil. Eu sei porque eu passei pelo mesmo caminho. Se hoje eu ocupo o cargo de analista do Poder Judiciário da União, é porque lá atrás eu tive que abdicar também de várias atividades em prol dessa preparação. Então quando eu resolvi criar esse canal, foi com o propósito de facilitar o seu processo, de deixar tudo mais fácil para que você possa alcançar o seu objetivo com o menor esforço possível. E quando eu digo o menor esforço possível, é com a utilização de técnicas que vão lhe tornar uma pessoa mais disciplinada, uma pessoa mais organizada e principalmente uma pessoa ciente de que o alcance dessa meta depende exclusivamente de você. As outras pessoas que estão ao seu redor podem colaborar em busca de seu objetivo, mas você é o único responsável pelo seu sucesso. Lembre-se sempre disso. E logo na sequência, você vai aproveitar e se inscrever aqui no canal, tá? Porque se você se inscreve no canal, você vai ser automaticamente notificado pelo YouTube sempre que eu postar o novo vídeo. E se você está se preparando para o concurso de tribunais do MPU, aqui em cima você vai encontrar um link para baixar o meu novo e-book. E o meu novo e-book, com certeza, vai ser muito útil no seu processo de preparação. Combinado? Bons estudos para você e nos falamos em breve. Até a próxima!